Vamos falar agora de produtos configuráveis e para isso vamos utilizar um exemplo básico para que você possa entender melhor. Imagine que você venha vender em sua loja camisas e que obviamente gostaria de possibilitar a seu cliente a escolha de cores diferentes para o mesmo produto. É importante ressaltar que estamos tratando desse assunto de produtos configuráveis somente nesse momento, pois era importante antes de mais nada entender a função e a criação de atributos. Vamos criar uma categoria para esse produto, clicando em catálogo, gerenciar categorias, vamos clicar em default category e criar agora uma subcategoria dessa categoria principal, que poderíamos chamar de camisas. Vamos tornar uma categoria ativa, preencher as informações solicitadas como já vimos anteriormente na parte do curso onde falamos especificamente sobre categorias, vamos clicar em salvar. Aguarde a mensagem de sucesso, vamos retornar à loja e atualizar, onde já podemos ver no menu superior a categoria camisas criada. Vamos retornar ao painel e prosseguir. Vamos nesse momento criar os atributos, clicando em catálogo, atributos e gerenciar grupo de atributos inicialmente. O Magento nos lista os grupos já criados, entretanto vamos clicar em criar grupo e vamos chamá-lo por exemplo de cores com base em, permanece como default, vamos clicar em salvar. Nessa etapa, vamos clicar no botão criar pasta e vamos chamá-la de cores das camisas. Vamos clicar em ok e a pasta já aparece na lista. Vamos então clicar em catálogo, atributos e gerenciar atributos. Uma lista dos atributos de nossa loja é mostrada, porém vamos clicar no botão criar atributo. Em código do atributo, vamos determinar o nome, cor camisa, tudo junto e com letra minúscula. Em ambiente, vamos determinar o ambiente global. Em formato de campo, vamos determinar o formato drop down. Entretanto, essa opção fica a seu critério. Porém, para esse tipo de escolha, a opção drop down é a mais recomendada. Prosseguindo, vamos colocar sim para valor único e sim para campo obrigatório. Aplicar para, fica valendo como todos os tipos de produtos. A opção usar para criar produtos configuráveis, é importante que seja marcada como sim. Na aba propriedades do front-end, vamos modificar todas as opções para sim. Exceto a opção usar em navegação de camadas. Fazendo essas alterações e preenchendo os campos necessários, já podemos clicar em gerenciar descrição barra opções. Vamos determinar o nome para a descrição do atributo, por exemplo, cores para todas as visões. Vamos clicar então em adicionar opção para os valores do atributo. Por exemplo, o nome vermelho para as três caixas de visualização e a posição 1, que seria a posição de visualização da opção dentro do drop down. Vamos marcar essa opção como padrão e clicar em adicionar opção para mais uma opção ao seu cliente. Por exemplo, a cor cinza com a posição 2. Preenchendo essas informações, já podemos clicar em salvar e continuar. Aguardar a mensagem de sucesso e prosseguir. Clicando em catálogo, atributos e novamente em gerenciar grupo de atributos. Vamos clicar no grupo cores. Caso a pasta criada anteriormente não apareça na lista, você pode clicar no botão criar pasta, novamente, e clicar no botão salvar. Temos então nessa pasta cores de camisas. Podemos clicar no atributo criado anteriormente e arrastá-lo para essa pasta. Fazendo isso, podemos clicar novamente no botão salvar. Agora, efetivamente, vamos criar os produtos para que os mesmos possam aparecer para o seu cliente, de maneira que o mesmo possa escolher a cor desejada para o mesmo produto. Vamos clicar então em catálogo, gerenciar produtos, clicar no botão criar produto. E apesar de estarmos falando de produto configurável, inicialmente vamos criar um produto simples. Mas com um detalhe importante. Em marcar atributo, vamos clicar no drop down e escolher o atributo cores. Clicar em continuar. Vamos entrar com o nome. Camisa Flash Cinza. Você deverá preencher as informações de acordo com o que estudamos anteriormente na criação de produtos. Como descrição, uma descrição curta, código do produto, o peso, caso você queira uma data início ou data final. Nosso exemplo vamos deixar em branco. O status deverá estar como habilitado. E uma opção importante, a opção de visibilidade. Devemos clicar no drop down e escolher para esse produto não exibir individualmente. Ou seja, esse produto só estará disponível para visualização e aquisição se estiver integrado ao produto configurável que vamos mostrar posteriormente. Preenchendo as tags de informação. Em imagens. Podemos selecionar uma imagem para esse produto. Clicando em Browse Files. E escolhendo a imagem desejada. Depois de escolher a imagem, vamos clicar em Upload Files e aguardar. Vamos selecionar então os três tipos de imagem. E já podemos ver a imagem escolhida. Vamos pular a opção de Template. E você pode notar a opção Cores de Camisas. Como uma nova opção dos produtos. Vamos clicar nessa opção. Clicar no drop down. E escolher a cor cinza. Exatamente por se tratar desse produto na cor cinza. Na opção de Inventário. Em Caráter Exercício. Vamos marcar como Não. Para não gerenciar o estoque. Clicando em Sistemas. Vamos marcar as duas visões. Menu Website. E Play Curso. Na opção Categorias. Vamos escolher a categoria. Camisas. E Default Category. Com essas informações preenchidas. Já podemos clicar em Salvar e Continuar. Aguardar a mensagem de sucesso. Vamos conferir em nossa loja. Atualizando. Que o produto não aparecerá. Exatamente porque marcamos a opção. De não exibir individualmente. Efetuamos o mesmo procedimento. Para a criação de um outro produto simples. Para uma camisa agora da cor vermelha. Você poderia fazer isso. Para quantas cores forem necessárias. Agora vamos criar o produto configurável. Que seria por exemplo. O produto principal. Onde o seu cliente poderia através dele. Escolher as cores desejadas. Vamos clicar em Catálogo. Gerenciar produto. Clicar em Criar produto. Em Atributo. Vamos escolher o atributo cores. E em Tipo de produto. Agora sim. Criar um produto configurável. Vamos clicar em Continuar. Marcar a combo. Do atributo cores. E clicar novamente em Continuar. O nome de nosso produto agora. Seria. Camisa. Flash. Sem a cor. Vamos entrar com a descrição. Uma breve descrição. E preencher as informações solicitadas. Como o código do produto. O status deverá estar como habilitado. E em Visibilidade. Vamos deixar marcado a opção Catálogo e Busca. Pois esse produto sim. Aparecerá em sua loja. Prosseguindo no menu lateral esquerdo. Em Preço. Vamos colocar. Zero. Vamos clicar em Tags Class. E marcar nenhum. Tags de informação. Você deverá preencher essas informações como solicitado. Assim como Imagem. Vamos escolher uma imagem representativa para esse produto. Clicar em Upload Files. Selecionar os três tipos de imagem. E ver uma prévia da mesma. Em Inventário. Como o estoque depende dos produtos que configuramos anteriormente. Você observa que ele já aparece sem a opção de gerenciar estoque. Vamos somente marcar a opção Disponível. Vamos clicar em Sistema. Marcar as visões de loja. E em Categoria. Para marcar Default Category. E a categoria Camisas. Observe. Associar produtos no final da lista de opções. Clique nesse item. E vamos associar os produtos anteriores. Essa é a parte essencial do cadastro de produtos configuráveis. Você observa que na lista só enxergamos os produtos. Estão relacionados ao atributo cores. São eles. A camisa flash cinza e a camisa flash vermelha. Vamos selecionar os dois produtos. Atente para o seguinte. Isso é uma particularidade do Magento. Você precisa necessariamente nesse momento. Determinar o preço dos produtos individuais. Por exemplo. Onde a camisa vermelha seria 20 reais. E a camisa cinza seria 22. Então dessa forma podemos chegar a seguinte conclusão. Ao criar um produto configurável. Relacionado a dois produtos simples. Você não precisa necessariamente. Entrar com os valores no cadastro do produto simples. Já que nesse momento. Ao finalizar a criação do produto configurável. Você deverá informar e preencher os valores individuais de cada produto. Podemos então agora nesse momento clicar em salvar e continuar. Aguarde a mensagem de sucesso. E já podemos retornar na nossa loja para testar. Atualize e temos na lista agora. O produto camisa flash. Vamos clicar no produto. E temos a opção cores. Ao clicar no drop down. Nos deparamos com a camisa vermelha. De 22 reais. E a camisa cinza. De 20 reais. Ao selecionar um desses itens. Você observa que o valor. É modificado. Tanto na parte superior. Quanto na parte inferior da tela. Dessa forma você consegue dar opções ao seu cliente. Para que ele possa escolher. Entre determinadas opções do mesmo produto. Exemplificamos nesse caso. Com cores. Mas poderiam ser outras opções. Como tamanho. Enfim. E outras particularidades. Dependendo do produto que você esteja vendendo. Altyazı M. Obrigado.